Bom pessoal, chegou o dia! Hoje é o dia do chá de bebê. Não é meu chá de bebê, tá gente? Pra quem não acompanhou o vídeo dos preparativos, e eu explicando tudo certinho, eu vou estar deixando o link aqui embaixo. A gente tá fazendo um chá de bebê surpresa pra uma amiga nossa. E no vídeo dos preparativos eu mostrei, eu mostrei falando, mostrei ó, eu falei do tema, mostrei as lembrancinhas, eu fazendo tudo. Então eu vou deixar o link aqui pra vocês conferirem. E hoje é o dia da decoração, eu já separei tudo, já tá tudo lá no carro. E a gente vai lá montar a decoração, eu vou mostrar tudo aí pra vocês, como é que vai ser a surpresa, tá bom? Chá de bebê de menina, tá bom? Pra tá inspirando aí as mamães gravidinhas, tá bom? E o tema escolhido foi tema ursinho, e vocês vão conferir tudo aí, tá bom? Então vamos lá! E olha a zona, a Vinícius monta no tripé, olha isso. É muita coisa, gente. A gente vai montar nessa parede aqui, eu só tô com medo do vento, porque tá ventando muito. Aí vocês vão acompanhando aí, ó. A mesa é essa daqui, vou colocar os pés dela. A gente enchemos, ó, o nosso enchedor oficial. Tá cansada, amor? Não! A gente tá enchendo, ó, que a gente vai montar um arco desconstruído. Já tem vídeo aqui no canal ensinando como faz, eu vou deixar o link aqui embaixo, ó. A gente montou de vários tamanhos, viemos pra cá que é fechado, porque ali tá ventando muito. Como é que tá ficando o balão? O arco, quer dizer, explorando a Thaísa, né, Thaísa? Explorando. Sem nem almoçar. Não dá nem almoço pra gente. Não dá nem almoço. E a gente encheu essas grandonas aqui, ó, que são de outra cor também. Não dá nem almoço pra gente. 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 E vocês me contem aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? Beijinhos e até a próxima. Não dá nem almoço pra gente. 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 Não dá nem almoço pra gente.